Depois de eu postar o tênis de chama azul do meu namorado, vocês pediram bastante pra eu mostrar o meu, que é de uma chama laranja. Então aqui ele tá. Eu usei esses tons de tinta, e como eu falei no outro vídeo, eu usei todas elas ao mesmo tempo, ao invés de colocar uma, depois a outra, depois a outra. Assim eu consegui um efeito mais suave no degradê, que eu acho que foi importante, já que tinham três cores nessa. Mas ao mesmo tempo eu acho que a textura marcou bastante, assim, a textura da tinta no tênis. Eu não me incomodei tanto com isso, porque eu acho que ficou muito bonito, mas talvez eu fizesse um pouquinho diferente da próxima vez. Eu tô apaixonada por essas cores, sério. Aqui eu já tava questionando o que eu tava fazendo na minha vida, fazendo tênis há horas e horas e horas. Mas eu continuei pintando, na verdade é bem terapêutico, eu tava gostando bastante. Só depois de um tempo, né, a gente começa a ficar um pouquinho estressada. Olha essas pinceladas, meu Deus, a mulher é muito boa, gente. Daí de novo eu passei uma caneta permanente pra dar esse acabamento, e essa sou eu aí fazendo as dancinhas também. Ficou assim. Obrigada por assistir, e boas festas.